A culpa é da saudade que causa esse sufoco Tá saindo pelos fóruns e me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo Me diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que é branqueza minha A culpa é da saudade que causa esse sufoco Tá saindo pelos fóruns e me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo Me diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que é branqueza minha Parece que cê sente cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome na tela do celular Me perguntando onde você tá Sabe onde minha saudade afeta Quando seu dedo afeta Na palavra que me acerta e deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio livre Aí que eu sei das consequências Eu tenho assim vou indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio livre Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá fudido Parceiro Marquinhos Parceiro Marquinhos Aí que eu caio livre Aí que eu sei das consequências As vezes assim vou indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá fudido Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer casamento Mas eu quero cachorrada Tá contra certinhas Mas eu gosto é das erradas Chama no swing, bebê Que esse é meu lançado Aperta de novo Volta pra tocar no paridão Vai Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer casamento Mas eu gosto é da cachorrada Nada contra certinhas Mas eu gosto é das erradas Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer casamento Mas eu quero a cachorrada Tá contra certinhas Mas eu gosto é das erradas Chama no swing, bebê Swing, bebê Swing, bebê Qual a faculdade, vai Chama Black CDs Black CDs Quê namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer casamento Mas eu quero a cachorrada Tá contra certinhas Mas eu gosto é das erradas Quê namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer casamento Mas eu quero a cachorrada Tá contra certinhas Mas eu gosto é das erradas Swing é com nós, pai, vai Cachorrada, meu patrão, suíde Oswaldo Piro Meu patrão, homem, Júnior Homem da FFK Tamo junto Gente da cachaça Safadinha, açúcar da RM Bora na VWS Chama no swing, bebê Chama Coração é uma agência Bem criativa Outra é por máximo É Sejana Meu patrão branco Tamo junto Chama no swing, vem Cê é apertado Novo do meu lançado Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs Cê é apertado Novo do meu lançado A sua amiga Veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois O passar tempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama Na minha cama Dormi apelada Daína dele Meia e coberto Vem É que com ele Você tenta Você tenta Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o papo é diferente Deixa a marca na sua cura E o seu corpo quente Black CDs O passar tempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor É que com ele Se você tenta Se você tenta Comigo Você chega e senta Sabe que comigo até o papo é diferente Deixa a marca na sua cura E o seu corpo quente Swing na faculdade Vai, chame Você é meu lançado ao vivo Black CDs Black CDs Sucesso Essa vai tocar nos paredões Forró lançado oficial Black CDs Black CDs Fui esquecido Sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim Aceitar o fim do nosso amor Nossos momentos Sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar Não posso esquecer Um love me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fiz Sofrer Não vai embora Vai se arrepender Então Antes de ir Me diga Quem vai lembrar Dos meus beijos Todo dia Quem vai sentir saudades Da minha companhia Então Antes de ir Me diga Quem vai lembrar Dos meus beijos Todo dia Quem vai sentir saudades Da minha companhia Então Fui esquecido Sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim Aceitar o fim do nosso amor Nossos momentos Sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar Não posso esquecer Um love me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez Sofrer Não vai embora Vai se arrepender Então Antes de ir Me diga Quem vai lembrar Dos meus beijos Todo dia Quem vai sentir saudades Da minha companhia Então Antes de ir Me diga Quem vai lembrar Dos meus beijos Todo dia Quem vai sentir saudades Da minha companhia Então Pra você Variedades Bora Demécio Complexo Prime Cachaça Safadinha Bora Gigi Black Cidez Black Cidez Minha parceira é de Oliver Deu de Estopa Vale dar um Silventura Estética Black Cidez Black Cidez Black Cidez Sucesso Essa vai tocar Nos parelhões Bom santo Ó meu parceiro Davi Piscinas Ó da Iranda Tamo junto Quando o seu olhar Cruzou com o meu olhar Tentei eu lutei Pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça Amor Fiz um charminho Só pra te atiçar Devia mesmo Era me entregar Me entregar Eu quero tanto Seu amor Quando eu vi Foi love Me entreguei no love Quero ser seu love Eu quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Eu quero ter você Até o amanhecer Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Oh, 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 oh Foi cena de amor Oh, 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 oh Valeu, Zanino, sou amor Minha parceira e Nelson Ventura Estética Tamo junto Black CDS Black CDS Bora, Anderson, da MF, Céu J. Multimarcas Julio, Sul, Bola, Laiane Evriai, Horizonte Tamo junto Bora, Clécio do Caranguejo Quando seu olhar Me entreguei no love Quero ser seu love Eu quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Eu quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Oh, 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 oh Puxa, Dudu Bora, André Divulgações Meu parceiro da VWS Júlio Bens O nome dele é Fofio na latera Galera da agência Bem Criativo Bora, queira Bora, Ricardo Black CDS Black CDS Sucesso Black CDS Black CDS É no Brasil do lançado Essa vai tocar nos paredões Bora, bora Bora, Clécio do Caranguejo Bora, Daidatas Estão falando pra geral Por que eu vivo assim? Se eu não tomo jeito É quem paga meu boleto Se eu te incomodo Não desliga o celular Mas pode até ser liso Mas nós só quero luchar Não gosto é da ventala Do meu jeito É do chato Sinto muito Olha como eu tô preocupado Bora, Ravim, Piscinas André, São MF, céu No parceiro da VWS Do swing do lançado Bora, XG Cachaça, safadinha Estão falando pra geral Por que eu vivo assim? Se eu não tomo jeito É quem paga meu boleto Porra Se eu te incomodo Não desliga o celular Nós pode até ser liso Mas nós só quero luchar Não gosto é da ventala Do meu jeito É bochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado Bora, É, Tio Oliver Black CDS Black CDS É do parceiro Não é bochado Não é bochado No swing do lançado Bora, XG Cachaça, safadinha E da sua aventura estética Tamo junto Tamo junto Se o Leão Se o Leão Ela vai jogando a Rafa Você sabe pra quem Você sabe pra quem Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota E você é meu bom Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota E você é meu bom Eu chego no piseiro E vejo essa safada Na chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a Rafa Eu chego no piseiro E vejo essa safada Na chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a Rafa Vou chegar pertinho dela Vou mandar dar uma sentada Vou olhar pra Rafa De olhar pra mim Assim se começava até o fundo Que gosto de crescer Sei que eu faço gostoso Com uma linda de ela Você sabe pra quem Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota E você é meu bom Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota E dizer É meu bom Vamos lá, Xixi! Vamos dar cachaça A sapania chegou O William da Bucá Presta o jeito Meu patrão Tamo junto Vamos começar Você é meu lança não, viu? Xuxa! Lec Cedis Lec Cedis Swing não, menino Na faculdade Isso é sucesso do lançado Chama Tu tá pensando Tu tá pensando que tamanho É documento Tu não se cava com essa radiola, não Fiquei sabendo que tu anda me maiando Tudo final de semana Num rachado e paredão Swing não, a faculdade Isso é sucesso do lançado Lec Cedis Lec Cedis Tu tá pensando que da manhã tá comendo Tu não se capa com essa radiola não Fiquei sabendo que tu anda me manhando Todo final de semana no rachado de paredão Tu tá pensando que da manhã tá comendo Tu não se capa com essa radiola não Fiquei sabendo que tu anda me manhando Todo final de semana no rachado de paredão Ei, doidinho, o meu sonzinho é lá batendo esse Ei, doidinho, o meu sonzinho é lá batendo Escuta o Gabi batendo, o médio falando Parece que esse teu som tá tocando debaixo d'água Ei, doidinho, o meu sonzinho é lá batendo esse Ei, doidinho, o meu sonzinho é lá batendo Escuta o Gabi batendo, o médio falando Esse teu som tá tocando debaixo d'água Eita, fã rosa Black CDs Vem morar na capital por causa de você Eu me apaixonei, eu me apaixonei Eu me apaixonei, mas não me acostumei Hoje já tô voltando lá pro meu sertão Pra cuidar do meu gado e morar na fazenda E aramei o cavalo de nome chapado Vou ver se eu te trago pra cá, meu amor Black CDs Black CDs Chão do swing, vem! Voltei pra minha casinha no meio da roça O vaqueiro dá-lhe volta O vaqueiro dá-lhe volta Eu voltei pra minha casinha no meio da roça O vaqueiro dá-lhe volta O vaqueiro dá-lhe volta Eu vim morar na capital por causa de você Eu me apaixonei, mas não me acostumei Hoje já tô voltando lá pro meu sertão Pra cuidar do meu gado e morar na fazenda Criaram meu cavalo de nome chapado Vou ver se eu te trago pra cá, minha morena Voltei pra minha casinha no meio da roça O vaqueiro dá-lhe volta O vaqueiro dá-lhe volta Eu voltei pra minha casinha no meio da roça O vaqueiro dá-lhe volta O vaqueiro dá-lhe volta Voltei pra minha casinha no meio da roça O vaqueiro dá-lhe volta O vaqueiro dá-lhe volta Voltei pra minha casinha no meio da roça O vaqueiro dá-lhe volta O vaqueiro dá-lhe volta Leque Cidês Isso é meu lançado, é verdadeiro novo Aqui está de volta Suíde não, a faculdade Eita, meu forró lançado falando de amor Hoje eu fiz amor chorando Imaginando quem tanto amei Leque Cidês Pensei que eu já tinha superado Mas percebi Que me enganei Um beijo na boca não me excita Um toque na pele não arrepia Tá tudo errado, a cama ocupada e a vida vazia A porra do meu coração te odeia Se ama Ele não aceita Outra pessoa na minha cama A porra do meu coração Me odeia Se ama Ele não aceita Outra pessoa na minha cama A porra do meu coração Hoje eu fiz amor chorando Imaginando quem tanto amei Pensei Pensei que eu já tinha superado Mas percebi Pensei que eu já tinha superado A porra do meu coração A porra do meu coração Me odeia Se ama Ele não aceita Outra pessoa na minha cama A porra do meu coração Me odeia Se ama Ele não aceita Outra pessoa na minha cama A porra do meu coração Oh, oh, oh Leque Cidês Leque Cidês Bora Juliasson Bora Laiane Pra você variedades Meu parceiro Eduardo Amiga Acondicionado Bora Clécio do Caramejo Tamo junto Xixi Cachaça Safadinha Eita Hoje eu fiz amor chorando Leque Cidês Leque Cidês Mas eu gosto de você Você não vale nada Mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você brincou comigo Pra consumir a vida E esse sofrimento Não tem explicação Já fiz de quase tudo Tentando te esquecer Quando a hora morrer Não posso me acabar na mão Seu sangue é de varada Boca de vampiro Um dia eu lhe tiro de vez Do meu coração Ainda mais te quero Amor me dê ouvido Com a mãe me perdoa Tô morrendo de paixão Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar Se humilhar Fica goiando atrás de mim Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar Se humilhar Fica goiando atrás de mim Você não vale nada Mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você não vale nada Mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Meu parceiro da EME Construções, bora, Matheus Castanha do Ceará, bora, Asmin Oswaldo Filho e Almi Júnior da FF Guys Tamo junto, meu parceiro Eita pra você, variedades Minha parceira, arroz e bolsas e acessórios Estourou, bebê! Leque CDs Ô, lançador! Leque CDs Bora, meu parceiro Clécio do Caracas, tamo junto Sucato é R.M. Eita, menino No meu coração só dá pra você No meu pensamento e no meu bebê Já invadiu o meu e te aprontou Nem coqueiro no rancinho te esquecer, meu amor Sem você não posso respirar É que eu te amo pra pra me dar te amar Eu sei que não vou conseguir Eu sei o que vai ser, nem pra onde ir Amo você, quero você Não posso mais viver Preciso te falar Mas não sei como dizer Amo você, quero você Mas me volta a coragem Pra te falar Quanto eu amo você Oh, 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 oh Oi, meu parceira, dá aí tantas Da vi piscinas Moça e bolsas e acessórios Cuida! No meu coração só dá você No meu pensamento e no meu ver Já invadiu a minha mente a todo Nem qualquer eu não consigo te esquecer, meu amor Sem você não posso respirar É que eu te amo pra minha vida te amar Eu sei que não vou conseguir Nem sei o que fazer em meu antigo Como você quero você Não posso mais viver Preciso te falar Mas não sei como dizer Amo você, quero você Mas me volta a coragem Pra te falar O quanto eu amo você Black Cidês Black Cidês Bora minha parceira, dá pra você, valiedades Castanha do Ceará, bolas verde Oswaldo Filho e Almir Júnior da FFGas Uau! Funnily Obrigado.